Pego a caneta Só ela não sai nunca da minha memória Já nem sou capaz de contar uma história O que será de mim, o futuro que farei Só por causa dela, os estudos eu deixei Não esqueço aquela noite naquele cinema A palavra não, foi o meu maior problema Em ser reprovado eu não ficaria triste Para o outro ano a esperança ainda existe Pior foi perder o amor que tanto quero Seu adeus valeu por 500 notas zero Seu adeus valeu por 500 notas zero Em ser reprovado eu não ficaria triste Para o outro ano a esperança ainda existe Pior foi perder o amor que tanto quero Seu adeus valeu por 500 notas zero Seu adeus valeu por 500 notas zero Seu adeus valeu por 500 notas zero